Suspendam todos aqueles que tenham sido realizados sem a consulta prévia a estas comunidades tradicionais. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado deverá, nas próximas decisões sobre licenciamentos, ou seja, nos próximos licenciamentos ambientais, nestas áreas devidamente georreferenciadas de comunidades tradicionais pela Secretaria de Direitos Humanos, somente promova o licenciamento, promovendo anteriormente a uitiva destas respectivas comunidades tradicionais. Esta é a decisão, é uma decisão apenas em sede de eliminar e, na sequência, marquei uma audiência de conciliação que será realizada no mês de março, já depois deste cadastro feito pela Secretaria de Direitos Humanos e desta revisão de licenciamentos pela Secretaria de Meio Ambiente, para que tentemos encontrar uma solução consensual para este assunto que tem ocupado muito a sociedade aqui no âmbito do Estado do Maranhão em decorrência de conflitos envolvendo comunidades tradicionais, de um lado, e empreendedores, principalmente da área do agronegócio, em várias regiões.